O Olho Mais Azul, de Toni Morrison Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do Blog Aqui Vido Mundo e hoje eu vou comentar esta obra aqui, da Toni Morrison O Olho Mais Azul, uma história tocante, assim, daquelas que doem, sabe? Incomodam, comovem, enfim, deixa a gente pensando por muito tempo Pelo menos foi esse o impacto que eu senti Antes de começar a comentar essa obra, eu peço para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito Curta esse vídeo e me siga nas redes sociais, o que vi do mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog Agora, por que essa história é tão tocante? Ora, quem já leu alguma coisa da Toni Morrison sabe que a temática dela é toda a questão racial nos Estados Unidos O racismo, a situação de injustiça social e tudo mais E aí a gente vê esse título, o Olho Mais Azul E como é que a gente concatena isso? Olho Mais Azul, Negros, Racismo É uma história que dá um caldo muito bom Aqui a gente tem uma história que se passa na primeira metade do século XX Então, assim, a gente está bem antes ainda daquela marcha toda, daquela movimentação toda por direitos civis, né? Que aconteceu na década de 60 A gente está antes aqui, na década de 30, 40, alguma coisa assim Quando a segregação estava, assim, no seu auge Aqui a gente tem a história da Pecola Uma garotinha, né? Assim, pré-adolescente Que tem uma família totalmente desestruturada, né? Ela vive, assim, num lar de violência O pai dela é problemático, a mãe também E cada um ali tem uma história triste A Pecola, ela por um tempo, né? Logo no começo do livro Ela vai morar com os vizinhos ali, os conhecidos Porque ela perdeu a casa, o pai botou fogo, enfim A assistência social deixou ela ali morando com duas outras garotas, né? Com a família de duas outras garotas E é uma dessas garotas que narra a história Então, aí, a gente já começa a falar do foco narrativo O foco narrativo é quem narra a história Quem narra a maior parte da história aqui é a Cláudia Uma dessas meninas com quem a Pecola vai morar Então, é a Cláudia, acho que é Freda Esqueci o outro nome E é a Pecola E ficam as três indo pra escola e tal Elas são amigas Parte também da história é narrada por um narrador onisciente Terceira pessoa As partes narradas por esse narrador São as partes sobre passado de alguns personagens Como a mãe da Pecola, o pai da Pecola E aí, a gente, como é esse tipo de narrativo Por conhecer a trajetória deles A gente percebe que Por mais que eles tenham cometido algumas atrocidades Alguma violência Eles também são vítimas de um sistema maior Então, assim, eles são vítimas e algoz ao mesmo tempo Sendo que o sistema é que cria tipos assim Ou seja, vítimas que vitimizam outras Ambas as vítimas Algumas, no caso da Pecola, ela só é vítima No caso do pai, principalmente Vítima e algoz Ambos Ambas as vítimas São vítimas de um sistema maior De um racismo estrutural De uma política De supremacia branca Uma política que favorece a supremacia branca E sabe o que eu acho que é mais triste nessa história toda? Eu falo nessa história Mas é a história aqui do Brasil também Do racismo no Brasil Quando as vítimas não se reconhecem como vítimas As vítimas desejam ser como os algozes Elas não conseguem perceber o sistema injusto no qual elas estão Ou percebem faces desse sistema Mas não o sistema como um todo Então assim, consegue perceber que sofre injustiça Mas não consegue perceber que a injustiça é muito mais profunda Muito mais estrutural ainda E aí deseja ser como o algoz Então assim, a Pecola deseja ter um olho azul Que é pra não sofrer tanto preconceito Tanta agressão, tanta violência Quanto ela sofre E aí a gente lembra do Paulo Freire Que sempre nos ensina Ele diz assim Quando a educação não é libertária Ela faz com que o dominado deseje ser como o dominador Ou deseje ser o dominador Ela deseja ter um olho azul Porque é o protótipo de beleza passado É o modelo de beleza possível Eleito Então a gente tem um sistema que demoniza alguns biotipos Alguns fenótipos E incensa outros E ela acaba não tendo referência de destaque Dos seus, assim Não tem uma negra de referência Por quê? Porque o sistema todo Oprime qualquer tentativa disso acontecer E oprime mais por uma dominação ideológica Até do que pelos meios materiais concretos De isso se realizar A gente tá falando dos Estados Unidos Mas no começo do século XX Hoje a gente sabe que Embora haja racismo Embora haja um monte de coisa Hoje tá um pouco diferente A gente vê aí que tem representantes Tem uma Beyoncé Que faz com que as meninas se sintam representadas Hoje a gente tem bonecas negras A gente tem mais opção hoje Mas na época ela não tinha Então a Pecola Ela é considerada muito feia O pai muito feia A mãe muito feia Ela é muito feia Ela aqui é tida como alguém sem nenhuma beleza Ela é considerada muito feia Não pelos brancos Pelos negros, inclusive, né? Porque aqui ela vive numa comunidade de negros No máximo mulatos Mas aqui a gente tem o que é mais cruel ainda O que eu falei Que é quando o negro, a vítima, se torna algoz Por conta dessa dominação ideológica Porque além do racismo, da supremacia branca Os negros entre si discriminam por conta de um colorismo A gente tem aqui um sistema em que Pessoas negras, mas com a pele mais clara, né? Ou seja, para brancos seria negro Porque basta ter uma gota de sangue negro Que é considerada negro Mas entre os negros As pessoas com a pele mais clara Sofrem menos preconceito E elas oprimem Com a pele mais escura E aqui a gente tem Essa situação De um menino que Ele é mulato E a mãe não quer que ele brinque com os negros Ele até maltrata a pecola Porque ela é muito feia E ela é retinta A gente tem outra situação também Que demonstra esse colorismo Que é a tal de Maureen Que é outra menina Que tem a pele mais clara É mais bonitinha A família tem até um pouco mais de dinheiro Que ela é considerada A bambambando Para os brancos São todos pretos Pronto, acabou Mas entre os negros Ali a gente percebe hierarquias Isso é muito cruel Porque isso faz com que Eles todos Mulatos ou negros Eles não se unam Muito pelo contrário Faz com que haja uma cisão ainda maior A ponto de eles brigarem entre si Então a garotinha lá Com a pele mais clara Ela era invejada pelas outras E ela se sentia tal Porque ela era Tudo isso que eu falei E aí a gente percebe Também uma outra coisa Que não dá para ignorar A gente não consegue isolar Apenas cor de pele Vê um monte de coisa junto Então quanto mais negro Mais preconceito Mais pobre Mais tudo E aqui na concepção Posta aqui Mais feio Quanto mais escura é a pele Menos dinheiro Menos beleza Menos prestígio Então não é uma coisa isolada Como a própria Angela Davis já disse Gênero, raça e classe Não dá para separar E o fato de ser menina Também faz com que sofra muita violência O estupro Inclusive aqui Isso não é spoiler Porque a história começa já Assim A gente sabe Que a Pecola Foi estuprada pelo pai E que engravidou Pense Ela sofre todas as violências possíveis Assim Um lar totalmente desestruturado Todas aquelas agressões Assim Que horrorizam a gente Mas que é muito comum Essa passagem faz lembrar A cor púrpura Também, né Que a Sally era estuprada lá pelo tio Pai, nem lembro mais Engravidou e tal Mas quanto mais pobreza Mais desgraça Faz lembrar também o filme Preciosa Aquela menina, adolescente negra Que era gorda Estuprada pelo pai Engravidava Ela sofria violência Agressão da mãe E por aí vai É uma desgraça que leva a outra E a Pecola Ela quer ter o olho azul Que é pra Não sofrer nada disso Aí ela também Me fez lembrar O filme Preciosa Porque A garota Preciosa Ela sempre tinha uns devanivos Ela fantasiava Ela numa situação Em que era cinderela Ela fantasiava O oposto Do que ela vivia Então Ela se projetava Numa situação Em que não sofreria nada daquilo Então ela mudava o sinal Então o que era negativo Ela positivava E se imaginava Numa situação Que ela era Uma cantora Um star E todos ali Querendo Bajulando ela E tal O que é o protagonismo Pra Preciosa Aqui pra Pecola É o olho azul Porque se ela tiver O olho azul Ela não vai passar Por nada disso Ela vai se tornar Bonita Ela não vai ter Ela não vai ser pobre Ela não vai ter nada disso A vida dela toda Vai se resolver Ela tendo olho É uma história Tocante Então a Pecola É uma das personagens Mais sofredoras Que eu conheci Eu tenho aqui Uma série de vídeos Que eu falo As personagens sofredoras Ela vai pra aquela série É muita desgraça Pra uma pessoa só É tocante Nessa obra Eu tenho o pós-face Da Toni Morrison E ela fala Que ela não quis Vitimizar Ela quis contar Essa história Sem vitimizar Tanto a situação Mas é impossível A gente ler E não se condoer Mas algo que ela fez A gente lê E percebe Por exemplo Que o pai da Pecola Embora a tenha estuprado Mas ele também é vítima Ele é vítima De uma violência Que é sistêmica Estrutural Que não é isolada Não é porque ele é Uma pessoa má Não Ele é fruto De um sistema Que o transformou Numa pessoa má Ele sofreu Abandono parental Ele também sofreu Violência Aqui há muitas violências Violências simbólicas E violências concretas Não só que Pecola sofre Mas todos Ela está falando De todos os negros americanos Pelo menos É claro que Pecola É a vítima principal Este é o primeiro romance Da Toni Morrison E ela já construiu Essa história grande Ela é mais famosa Pelo livro Amada Que eu ainda não tenho Eu lembro que eu assisti O filme Amada há muito tempo E ela ganhou o Nobel Também acho que foi Por conta de Amada Mas aqui Essa primeira obra Já é muito tocante Já nos vira do avesso A gente sofre muito impacto Emocional E não consegue evitar O pensamento Como o mundo é cruel Como a injustiça social Como algumas pessoas Só se lascam Quando eu terminei de ler Ela só se lascou Ela sofreu pão O diabo amassou com o rabo É isso Eu acho que é um livro Tocante Mas é necessário É necessário a gente ler Aqui a história americana De uma realidade americana Mas poderia ser brasileira Aqui Essas coisas acontecem Também Certo? E digam-me se vocês já leram O que vocês acharam Se já leram outra coisa Da Toni Morrison Enfim Interajam comigo Obrigada Beijos Tchau